Oi galera, hoje eu tô aqui gravando mais um vídeo e hoje eu vou explicar sobre o mascote do meu canal que é o Tirby, que também conta como meu irmão adotivo, que às vezes eu chamo ele de irmão mas eu não tenho ele aqui em casa. Eu vou explicar o que ele é, de onde ele veio e tudo mais. Esse bichinho aqui ó, é o Tirby, que é o meu mascote, né? E ele veio de outro planeta que eu não sei o nome, mas aí por isso que ele usa esse negocinho aqui de respiração da Mongeance porque aqui não tem ar pra ele, né? Isso explica porque ele tem uma forma meio estranha assim, né? Que não é uma forma de um humano, ele não tem braços, mas quando ele quiser que a mão dele apareça, aparece, né? Igual na Mongeance também E é literalmente isso. É o meu mascote e daqui a pouco eu vou mudar a marca d'água do meu canal, tá? Ele é muito fofo, né? Então, o vídeo foi só pra isso mesmo Espero que vocês tenham gostado Foi de alguns poucos segundos Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi só pra isso mesmo Valeu e fui!